Tenho um macaquinho Tenho um macaquinho e ofereço-lhe chorizo Eu não me respondo Tenho uma macaquinho e ofereço-lhe chorizo Eu sou gostadista Tenho um macaquinho e ofereço-lhe chorizo Eu sou pensadista Tenho um macaquinho e tenho um frio de chorizo Eu sou cachorizo Eu sou cachorizo Tenho-me aqui e ofereço que ama Ele diz que não, ele diz que não Tenho-me aqui e ofereço queijão Ele diz que não, ele diz que não Tenho-me aqui e ofereço que pão Ele diz que não, ele diz que Tenho-me aqui e ofereço queijão Ele responde X, X, X X, 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 X X, 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 X X, 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 X X, 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 X Obrigado.